Eu tenho amor pra todo mundo Eu tenho amor pra essa roda Eu tenho amor pra meu companheiro Eu tenho amor pra cantar Eu estou aqui pra aprender, estou aqui pra melhorar Porque aqui uma cago fácil, estou aqui pra um abraço Estou aqui pra dar alegria, estou aqui pra melhorar Hoje chegou o dia, meus amigos pra jogar Eu tenho amor pra todo mundo Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra essa roda Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pros meus companheiros Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra cantar Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra todo mundo Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra todos Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra essa roda Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pros meus companheiros Volta de novo, jogar capoeira Eu tenho amor pra cantar Volta de novo, jogar capoeira É a capoeira, camarada, é a capoeira, camarada, é a mestre montaña, camarada, é a mestre puma, camarada, é a mestre puma, camarada, é a rueda de sol. É a rueda de sol. Volta de novo jogar capoeira. 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 Obrigado.